Onde foram parar as publicidades da Giovanna Pitel, do BBB24? Por que a Pitel não faz tantas publicidades como a Fernanda Band? Você já parou para pensar sobre isso? Eu tenho uma teoria. Vamos desenrolar? Seja muito bem-vindo, esse é o canal do Dom Felipe. Eu sou o Dom, tudo bom? Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vídeos diários por aqui, sempre sobre o mundo dos famosos e principalmente o universo BBB. Gosto muito e te convido a acompanhar junto comigo. Cadê as publicidades da Pitel? A Pitel teve praticamente a mesma trajetória da Fernanda Band dentro do programa. Isso a gente não pode negar. Fizeram uma dupla inseparável, correto? Só que o pós da Pitel está sendo um pouco diferente do pós da Fernanda. Um pouco não, né? Está sendo bastante diferente do pós da Fernanda. Enquanto Fernanda empilha participação e publicidade, enquanto Fernanda empilha contratos, Pitel aparentemente vai vivendo ali à margem. Apesar de terem ganhado um programa, na cama com Pitanda já já vai estrear e pela movimentação da torcida da dupla, com certeza aí vai gerar bastante repercussão. Mas apesar de terem ganhado um programa em dupla, o pós das duas não andam de mãos dadas. Aparentemente a Pitel não tem o perfil que as marcas estão procurando. Pitel, apesar de ser linda, inteligente, sagaz, de falar bem, de ter uma ótima oratória, não está sendo tão requisitada quanto a Fernanda para as marcas de publicidade. Isso me chama a atenção. Primeiro, pelo fato da torcida das duas não estar cobrando isso na internet. Parece que a torcida Pitanda, na verdade, é mais torcida louva. Parece que a Pitel vive um pouco à margem do que seria a sua torcida aqui do lado de fora. E por que isso acontece se eu fosse chutar? Eu diria estética. Mas como, Dom? Como a estética pode ser primordial nesse sentido de escolha? É óbvio que é. Enquanto a Fernanda tem a carta branca para falar o que quer, para fazer o que quer, e mesmo assim colher os louros dessas atitudes, a Pitel não. Pitel parece que ganhou o privilégio de viver à margem de Fernanda. Mas olha, Dom, elas ganharam um programa e juntas vão fazer um programa e vão fazer sucesso. Mas será que a própria torcida de Pitel e Fernanda conseguem enxergar elas duas do mesmo jeito? Eu vou arriscar dizer que não. Na minha opinião, Pitel, apesar de não ter falado metade das coisas que a Fernanda falou, frases problemáticas, atitudes problemáticas, mesmo assim, ainda não é boa o bastante nem para a mídia, nem para as empresas, nem para a sua própria torcida. E não por demérito dela, mas sim pelo vício da sociedade em enxergar em pessoas com um perfil, como o da Pitel, pessoas que não são dignas de uma segunda chance, pessoas que não são interessantes, pessoas que não merecem a comoção popular. Porque eu acredito que se fosse o inverso, se Pitel estivesse fazendo publicidade atrás, publicidade, com certeza a torcida da Fernanda, a torcida da dupla, estaria aí levantando bandeiras, cobrando que Fernanda também fosse chamada, já que as duas construíram ali um sucesso juntas. Tomara que a Pitel seja cada vez mais requisitada e que consiga sair dessa sombra. mas pelo andar da carruagem, não sei se isso vai ser possível. Comenta aqui o que você acha.